Você sonhou com pescaria? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte Bom dia Elias, nesta noite sonhei que estava almoçando na casa da minha irmã e no quintal vi um grande lago e o meu cunhado estava pescando, o que a vida real não tem lago no quintal. O que significa esse sonho? Pergunta o internauta. No quintal da casa da irmã dele não tem lago, mas no sonho havia um lago e o cunhado estava pescando. Bom, se você foi almoçar na casa da sua irmã, então representa que você precisa de alimento confiável. E se você viu o seu cunhado pescando, então o que você está recebendo no seu sonho é uma sugestão de descanso. É um tempo para você mesmo, para você relaxar, para você se espiritualizar, para você receber respostas. Você precisa de um alto reset, porque numa pescaria, nesse sentido ali, é o que representa. A pessoa está a fim de esfriar a cabeça, de refletir, de ficar consigo mesma, porque o seu cunhado estava com ele mesmo pescando. Então, a sugestão que você pode intuir, a partir das imagens do sonho, seriam estas. A necessidade de você fazer um alto reset, isso representa afastar-se um pouco, relaxar profundamente. Você pode ouvir um som agradável, conversar, interiorizar-se consigo mesmo, para que o seu astral possa se abrir. Talvez você esteja sentindo que não está conseguindo se desdobrar, avançar. Talvez você esteja sentindo o seu astral meio trancado. Você pode até se sentir um pouco ali impedido. Mas isso tudo pode acontecer em virtude de a pessoa não estar consciente da necessidade de auto-reset, um auto-desligamento, voltar-se para dentro de si mesmo. Você precisa de alimento. E o alimento que você deve buscar é o espiritual. Certa vez, uma pessoa precisava de emprego. O que ela fez? Ela não conseguia nada, nem trabalha nada. Ela se deslocou, foi até a casa de um parente, um pouco distante. Ficou na casa dos parentes. Os parentes iam trabalhar e eu... E essa pessoa ficava na casa, em silêncio total, meditando, deitada. Resumindo, em dois dias que ela estava lá, meditando, relaxando, foi chamada para o emprego. Ficou mais feliz do mundo. Por quê? Porque o astral dela se abriu. Ela voltou-se para dentro de si mesma. Isso é muito importante, nós termos aí esse conhecimento, tá? Então faça isso, porque o seu subconsciente está sugerindo para você entrar nesse estado espiritual, porque você está precisando desse tipo de alimento. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. E você acha assuntos nem só acerca de sonhos, em ordem alfabética, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Aqui em cima, no card deste vídeo, eu vou deixar a playlist Sonhos com Pescaria. Dê uma olhada, porque eles vêm a somar na busca, pelo aumento, do seu saber. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal, te convido, e já te agradeço, e te agradeço de coração. E bota um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.